Olá, eu sou a Selma Monteiro aqui do canal, Selma Monteiro Crochês. Hoje o vídeo vai ser mais um vlog aqui de produção que eu estou trazendo aqui para o canal e com essa inspiração de cores que eu acredito que vai ficar bem linda. Então, aqui eu estou trabalhando as bases, já dei início aqui às bases e para essa produção eu estou trabalhando com a linha Anne no fio duplo. Eu estou utilizando a agulha, olha, a número 3, não sei se dá para focar, dá para ver, olha, número 3, a linha Anne, como eu disse, no fio duplo e as cores que eu estou utilizando, essa da base, essa cor é creme, tá? E a cor desse amarelo é o amarelo canário e esse verde é o verde oliva. Então, eu acredito que essa combinação de cores vai ficar bem bonita. Então, eu já dei início aqui, também já tenho a videoaula dessas toalhinhas que eu vou confeccionar aqui, tá? Já tenho a videoaula aqui em dois tamanhos, inclusive já fiz um outro vlog com essa mesma base, mas com outras cores. Então, a inspiração de cores hoje é essa aqui que eu acho que vai ficar bem bonita, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu vou dar sequência aqui ao trabalho e volto para mostrar para vocês como está ficando e para vocês também se inspirarem e fazerem trabalhos assim que eu acredito que vai ficar bem bonito, tá? Então, vou dar sequência aqui e depois eu volto. Finalizei aqui a produção, já arrematei, já coloquei até as etiquetas, tá? Eu medir, as toalhinhas ficaram medindo aproximadamente 26 centímetros, tá? Lembrando que eu trabalhei com o fio duplo, tá? Por isso que ela ficou com essas medidas. E eu vou deixar, então, aqui na descrição desse vlog o link das duas videoaulas que eu tenho. Ela num tamanho menor, ela é um pouco menor que essa da videoaula e do tamanho maior, tá bom? Então, essa aqui ficou com 26 centímetros aproximadamente. E agora eu vou pesar uma aqui junto com vocês, para vocês verem, olha, ficou com 49 gramas aproximadamente também. O tamanho vai depender da tensão do ponto de cada um e também do material que a gente utilizar para confeccionar a peça, tá bom? Então, esse daqui, como eu trabalhei no fio duplo, ficou com esse tamanho e com esse peso. Se você trabalhar com o barbante, ele vai ficar, ele vai dar uma diferencinha aí, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês a produção que eu consegui fazer por aqui. Aqui está, então, olha, as quatro toalhinhas que eu confeccionei e ficaram assim, né? Talvez vocês vão perceber um pouco a diferença do vídeo, tá? Do começo do vlog e agora o vlog que eu estou finalizando aqui, porque eu tive um probleminha com o meu celular, tá? Até, inclusive, eu fiquei algumas semanas sem conseguir postar nada, porque eu tive um problema com o meu celular e aí eu estou gravando com outro celular, tá? Mas aí, então, essa aqui que ficou a produção que eu vou deixar aqui como inspiração para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog também. E agora que já está tudo resolvido aqui com o meu celular, então, eu espero trazer mais conteúdo aqui para o canal, ok? Até peço desculpas que eu fiquei alguns dias sem trazer nada aqui de novidade ou de conteúdo aqui para o canal, porque realmente eu fiquei alguns dias sem celular. E aí eu estou me adaptando com esse aqui. Eu espero que vocês gostem, então, desse vlog, ok? Para quem ficou comigo até aqui no vídeo, eu deixo aqui o meu muito obrigado. E para quem sempre me acompanha aqui e gosta dos vídeos que eu trago aqui, também deixo o meu agradecimento. Quem já é inscrito aqui no canal, também deixo aqui o meu agradecimento. E quem quiser me seguir por lá, lá no Instagram, vocês vão me encontrar como selmamonteiro98, tá? Eu espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.